Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de top de shampoo nesse canal De shampoos, reconstrutores de shampoos que realmente trazem aquele fortalecimento Não só de reconstrução, mas realmente aquela questão de você sentir na hora que o seu cabelo já tá preenchido Tá um cabelo mais forte, sabe? Então tanto shampoos nutritivos quanto shampoos que tem origem reconstrutora, que tem agente de reconstrução Podem trazer esse efeito, tá? Um shampoo, por exemplo, que tenha bastante óleos é um shampoo que também fortalece o cabelo Por quê? Porque ele traz elasticidade pro cabelo e a elasticidade também é responsável pelo efeito anti-quebra, tá certo? Tem um shampoo aqui que não tá no top de hoje, eu vou fazer só uma menção dele Quando eu for falar aqui da marca, eu falo dele pra vocês E vou fazer aqui uma menção honrosa ao shampoo que é assim, que eu sentia mais reconstrução na minha vida Que era o pós-química da L'Oreal, um minuto de silêncio, porque tiraram ele de linha Era uma linha que foi formulada aqui para brasileiros e brasileiras que se aventurem a usar progressiva juntamente aí com descoloração Então aquele cabelo assim, mais necessitado mesmo Então aquele shampoo era maravilhoso, ainda tem o restinho dele ali Ele tem um condicionador também, porque ele é muito bom A máscara também, um livinho, era uma linha toda boa na minha opinião, tá? Mas infelizmente saiu de linha, quem tiver o seu se agarra Então vamos lá começar Vou começar aqui por um shampoo que eu testei um dia desse, gente E gostei muito, muito mesmo Ele é um shampoo transparente, mas nossa, me surpreendeu bastante É um shampoo que eu ganhei de brinde quando eu comprei um perfume da Nina Rich lá no Offsite Ambeleza Que é o Medavita Esse aqui é o de reconstrução Ele tem um pH um pouco alto, tá? 5.8 Realmente eu senti assim que é um shampoo que dá uma levantadinha ali nas cutículas Mas eu acho que ele, pra trazer um efeito assim, por exemplo, com sensação de preenchimento Muitos shampoos fazem isso, sabe? Levanta as cutículas e tal Mas eu senti que meu cabelo ainda assim ficou forte Também não ficou balaio não Eu gostei muito desse aqui e o de nutrição também Vou falar do de nutrição pra vocês no vídeo de aprovados e reprovados Mas já trouxe aqui uma prévia desse aqui Ele é um shampoo muito bom, contém beta-caroteno Tem vários aminoácidos aqui na composição Então assim, não vem teratina hidrolisada, sabe? Vem os aminoácidos soltos mesmo Nosso cheiro Ele tem o cheiro daquele sabonete Febo O original, o pretão lá É, da Granado Ele é um shampoo muito bom Então assim, realmente, se eu não tivesse ganhado Eu nunca ia saber o quanto esse produto é bom Tá? É uma linha italiana É uma marca italiana É, tá perto do vencimento Por isso que a Ambeleza tá distribuindo Inclusive eles estavam dando a máscara também Mas aí a máscara eu teria que comprar tal valor e tal E eu não queria comprar só pra ganhar a máscara Tá? Mas assim, pelo shampoo eu já imagino que a máscara seja bem boa Próximo aqui, maravilhoso da vida Da vida mesmo Shampoo assim que eu Que eu comprei depois de ter usado a máscara e ter me apaixonado Que é o Extreme da Redken Esse meu aqui é a versão antiga Mas a versão nova tá ainda mais chocante Tá ainda mais forte, tá gente? Segundo relatos de experiências aqui das minhas inscritas Então esse meu aqui até que já tá mais usadinho Ele é muito bom Tem o mesmo cheiro antigo da máscara Aquele cheirinho assim, meio de pirulito, sabe? Ele é muito gostoso mesmo Já vem dizer aqui que é um shampoo fortalecedor Para cabelos fragilizados Cabelos debilitados, tá? Então realmente ele é um shampoo de reconstrução É tapa do cronograma reconstrução Então ele é um shampoo da pesada, tá? Não dá pra ficar usando ele assim várias vezes na semana A não ser que você esteja com o cabelo muito danificado Muito debilitado Lembrando aqui que é tapa de reconstrução, gente Não é um bicho de sete cabeças Se você tá com o cabelo muito danificado Você deve insistir Então, por exemplo, usar esse shampoo aqui com a máscara Passar duas vezes por semana até seu cabelo ficar bom de novo Então realmente vai valer a pena Apesar de ser um produto com enxágue Mas o que é que você faz? Você aplica ele no seu cabelo Você faz aquelas formas Isso vale pra todos aqui, tá? E pros shampoos anti-quedas também Você aplica, deixa agir ali dois minutos no seu cabelo E shampoo, sim, gente, traz reconstrução Já traz um poder fortalecedor E quem diz que shampoo não trata Porque nunca usou nenhum desses aqui do Top de hoje, tá? Esse aqui realmente ele é magnífico Todos aqui, gente Fiz, assim, um peneirão, tá? Próximo aqui é um maravilhoso Muito incrível que eu testei Um dia desse saiu resenha pra vocês Que é o Bond Beauty da Bumble & Bumble Ele é um shampoo que eu pensava que ele seria, assim Seria de uma linha muito reconstrutora Cheia de queratina Que ia deixar meu cabelo enrijecido Por quê? Porque eu me lembrei, assim, daquela linha Fibre False da Schwarzkopf Que promete, assim, refazer as pontes Mas que no final, assim, realmente só traz ela Uma queratina de drogas Ela é muito forte Então, eu fiquei com isso na cabeça Eu fiquei pensando Meu Deus do céu, será que vai ser muito forte o meu cabelo? Mas é uma linha de nutrição Porém, mesmo sendo uma linha de nutrição Traz um fortalecimento, gente Incrível na hora Não traz aquele efeito Nossa, super preencheu meu cabelo E tal Mas você sente, assim Enxagou o seu cabelo Você sabe que o cabelo, quando tá molhado É quando ele fica mais elástico Naturalmente elástico Ou então, um elástico realmente aí Vindo de química, né? Mas esse produto aqui Você passa, assim Você faz assim O seu cabelo Dá até pra ouvir Tá, tá, tá O cabelo fica muito, muito forte Mesmo meu cabelo sendo verde Eu senti que meu cabelo ficou ainda mais forte Então, esse aqui é maravilhoso Inclusive, gente Acabou o estoque, né? Ela usa dessa linha Mas depois a ela usa Vai repor, tá? Não sei quando é que vem Eu acho que agora no mês de março Vai ter reposição Porque realmente não tava esperando Sabe o sucesso dessa linha Mas realmente É a melhor linha Que eu já usei pós-química Na minha vida Depois das minhas resenhas Que meu cabelo ficou O auge do auge Próximo produto aqui Que eu já falei um milhão de vezes Aqui no canal É esse aqui É o Bad Red Resurrection Esse aqui Vale muito a pena Muitas vezes o 970ml O litrão, né? Que a gente chama Tá na promoção Ela usa por R$99 Ou até menos Vem em combo Junto com outros itens da linha Então, assim A máscara é incrível Esse shampoo aqui Quem já usou Sabe como ele é bom, tá? Então Ele traz um toque de nutrição Mas ao mesmo tempo O cabelo fica muito forte E ele dá um banho Em muitos shampoos Já querastase Nós há muitos Como por exemplo Extensionist Que eu comecei a falar Lá no começo do vídeo Que eu ia mencionar Quando eu fosse mencionar A marca Mas falando de querastase Gente, o shampoo Extensionist Não entrega quase nada Como por exemplo Esse shampoo aqui Entrega E todos esses aqui Do top de hoje, tá? Então Esse aqui é muito maravilhoso Acho que vale bem a pena Conhecer E vem dessa versão Pequenininha Pra você conhecer E se apaixonar É um caminho sem volta Bad Red Também é uma marca Incrível Próximo aqui É um dos melhores Desse top, gente Que é o Queraziz Oriental Premium Os shampoos da Queraziz São muito bons Tem esse aqui Tem mais dois aqui Que eu vou mencionar Pra vocês Esse aqui Ele é o mais antigo Assim, dessa questão De fortalecimento Sabe? Então ele é muito bom Muito Nossa, vale muito a pena Testar esse produtinho aqui Eu também Que vivo na promoção Ela usa Muitas vezes ele vem Até com refil Se eu comprar ele Ganha o refil Então vale bem a pena Conhecer Então ele tem aqui Óleos na composição Ele traz aqui também Um sensorial de nutrição Sabe? Porque ele vem aqui Com óleo de camélia Deixa eu ver É, ele vem com óleo de camélia É maravilhoso Ele trata tanto a fibra capilar Quanto também o couro cabeludo Então pra você Que passou aí por química Seja ela alcalina Seja ela progressiva E tal, né? Química alcalina que eu falo É coloração, descoloração Alisamentos Base alcalina Como guanidina, hidróxido, né? Então esse produto aqui Vai tratar Principalmente o teu couro cabeludo Tá? Então ele ajuda assim A reformar Reformar não Só quero dizer reformar Ele ajuda a refazer Aquela camada Do couro cabeludo Que realmente foi danificada E o cabelo também Tá? Então realmente É um produto bem completo Aí da raiz Até as pontas Outro que é bem Completar a raiz Até as pontas É esse aqui Que eu tô davendo Resenha pra vocês O Royal Propolis Tá? Esse aqui não é O Propolis Shine O Shine também Tem efeito reconstitur Mas eu sinto no Shine Assim até um pouco Mais de hidratação Esse aqui já é mais forte Do que o Shine Na questão do fortalecimento E esse cheiro, gente O que é que eu faço? Um cheiro maravilhoso É um cheiro de mel Mas bem sutil Uma cheira assim Que mistura com flores, sabe? Um cheiro bem chique Então Ele é para cabelos danificados Shampoos para cabelos danificados Assim, realmente Que são produtos de marca Boa Que são produtos profissionais Realmente trazem Essa questão do fortalecimento Do cabelo Gente, esse aqui É o bálsamo dos deuses Depois eu vou trazer para vocês O tratamento aqui Dele e a máscara, tá? E aqui da Salon Line Da Salon Line E aqui da Keraziz Para fechar a Keraziz Eu trago para vocês O Salon de Magi Grande sucesso Grande revelação Do ano de 2022 Ele vem com 5 ampulas mágicas Mais complexo De 5 proteínas Então, gente Que maravilhosidade Ele é um shampoo Que assim como Cadê? Assim como o Bedavit Ele tem um pH Um pouco mais altinho, sabe? Mas ele traz Um efeito assim Do cabelo Ficar forte mesmo No mesmo momento Que você passa Então, eu amei Esse shampoo O cheiro dele Deixa eu contar para vocês Deixa eu me lembrar Eu lembro que é um cheiro Bem bom Ai, é um cheiro É um cheiro assim Herbal, sabe? Um cheiro herbal Da riqueza Um shampoo assim Um cheiro de Salon Chique mesmo Então, ele é muito bom Fortalecedor E a máscara É a combinação perfeita, tá? Então, se você não está Podendo assim Ah, comprar Kerastase Adquira essa linha Que você vai gostar muito Tanto para a questão Antiqueda Quanto antiquebra Antiqueda E o cabelinho Que sai da raiz E antiquebra A fibra capilar Que se parte aí Por fontes de calor Por químicas Principalmente por esses dois Então, esse produto Tem aqui Muito, muito maravilhoso Já tem resenha Aqui no canal É o próximo aqui Que eu vou falar para vocês É o Kerastase Gênesis O meu já está Bem assim No finzinho Eu tenho Também a versão Hydra Já tem resenha Aqui no canal Ah, gente Esse cheiro É maravilhoso É um cheiro assim De gengibre Um cheiro floral Cítrico, sabe? Também bem chique Então, esse produto Aqui é maravilhoso Ele, assim Você não vai sentir Que, nossa Eu passei ele E no mesmo instante Nossa, fez assim Aquele barulhinho Feito o MED A Vita Faz Feito esse aqui O Kerastase Oriental Premium Faz Ou então Aquele da Betty Red Mas você vai sentindo Assim que seu cabelo Vai ficando fortalecido E a raiz também Ele trata também Da raiz até as pontas Tem gente que acha Que ele tem um pH muito alto Que ele abre as cutículas Que ele resseca Eu nunca senti ressecar Nem com essa versão aqui Nem com a versão Hydra, tá? Então, eu acho Que ele é muito bom Ele contém aqui Raiz de gengibre Células nativas De Edelweiss Que é aquela plantinha Que aguenta ali Vento, intempéries, né? Um clima seco ali Nos Alpes suíços Ou italianos Então esse aí É maravilhoso Próximo aqui Que ficou em segundo lugar Um dos shampoos Que eu mais sinto reconstrução Então se você É isso? Aquele efeito assim O rei, né? O rei, né? Não tem pra onde Ele realmente é o melhor Que é o resistance Terapiste Da Kerastase Já usei É aquele da linha Cimento Termique Que é o Force Architect É bom Mas bem razoável O extensioniste Não gosto muito Inclusive eu tenho ele ali Num kit Junto com a máscara Ele é bom, é Mas assim Não vale o preço, sabe? Mas esse aqui, gente Vale muito o preço Esse aqui Por aquilo que parece Essa linha Terapista É uma das que vivem Mais em promoção Da Kerastase, né? E você encontra Lá no site da Lausa E em vários sites Aí por aí, né? Você faça pesquisa De preço no dia Mas, gente Vale muito a pena Eu lembro que eu paguei Isso há uns 3 anos Eu paguei 75 reais Na bisnaga dessa aqui Lá no site da Zatine Uma super promoção relâmpago, tá? Foi perto da Black Friday Ou foi antes Ou foi depois da Black Friday 3 anos atrás Não lembro Mas eu tenho até hoje Até hoje Deixa eu falar aqui pra vocês Validade Dezembro de 2021 E ele continua Exatamente a mesma coisa A mesma delícia O mesmo cheiro O mesmo resultado Meu Deus Eu uso assim A conta gotas Porque eu tenho Muita dó de usar Ele é um cremosão, gente Então, assim Ele é um shampoo Do tipo que pesa Pesa de sensorial De nutrição mesmo, tá? Então, se você É aquela pessoa Do cabelo super fininho Que o cabelo Não tá muito danificado Você não vai gostar Muito dele, não Porque ele realmente Traz um sensorial Super de tratamento E esse cheiro É inigualável Eu queria muito Que tivesse um hidratante corporal Ou um perfume Com esse cheiro, gente Da linha Terapiste Então, ele tem fibra cap Aqui Que foi cuidadosamente Colocada nessa linha Pra trazer realmente Efeito de reconstrução Sem precisar Deixar o cabelo rígido A máscara Nunca deixou Meu cabelo rígido E a combinação Com isso aqui Com a máscara Dá esse resultado Incrível, gente Então, assim Desse top de hoje Realmente, assim Não tem o que dizer Resistância Terapiste Sempre na frente Tá? Mas, assim Ele é um shampoo caro Né? Mas ele tem um rendimento Excelente Ele faz muita espuma Muita mesmo Se você não tomar cuidado Seu cabeça fica desse tamanho Tanta espuma Mas aí Trouxe sempre aqui Outras opções Pra vocês mais baratas Mesmo sendo importadas Mais opções mais baratas Como o Bad Red Como o Keraziz Né? Pra vocês se guiarem Por exemplo Vamos comparar aqui O Terapiste Com o da Bumble & Bumble O da Bumble & Bumble Ele traz mais nutrição Proteção da cor Ele tem um efeito antioxidante Mas ele não tem Efeito reconstrutor, não Mas lembra que eu falei Lá no começo do vídeo Que os livinhos Que os shampoos E assim que são mais nutritivos Também traz a questão Do fortalecimento Então você vai encontrar Aqui maciez Sabe? A maciez evita quebra Assim como também A resistência A criação de uma resistência Maior no seu cabelo Também vai Vai ser um efeito Antiquebra Especialmente pra você Que faz uso de fonte calor Escova, prancha Aquele repuxo Sabe? Então você vai se encontrar Em qualquer um desses shampoos Aqui que seu bolso permitir Tá? Depois eu vou trazer pra vocês Aqui a versão dos nacionais Com certeza Conta aqui nos comentários Se eu deixei de falar De algum shampoo Algum shampoo que você já usou Que eu não tenha usado Deixa aqui no comentário Que eu vou adorar saber E se você tá chegando aqui Agora no meu canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Que eu tenho certeza Que você vai gostar muito Do meu conteúdo Mais uma vez Muito obrigada Por assistir Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.